A CIDADE NO BRASIL Oração, oração, era um profeta que rezava, era um profeta que alimentava a sua vida da Eucaristia diária, da leitura da Palavra de Deus. Embora muitos dissessem que ele não era um homem de oração, ele era um homem de cartilha socialista. Então, eis aqui diante de nós os restos fortais de um grande profeta, nascido de mulher, como nosso louvor máximo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL